Rapaz Já pensou Se a humanidade Tivesse um com o outro Reciprocidade É uma ideia que eu tenho Juntos iremos vencer Só basta fazer acontecer Estamos esperando Máscaras caírem E que tudo volte Pra podermos sorrir É uma ideia que eu tenho Juntos iremos vencer Só basta fazer acontecer A paz vai voltar A paz vai voltar Juntos seremos mais fortes Juntos iremos vencer Só basta fazer acontecer Saudade dos abraços Dos apeitos de mão De andar lado a lado Sem preocupação É uma ideia que eu tenho Juntos iremos vencer Só basta fazer acontecer Cante aí comigo Só basta fazer acontecer Cante aí Juntos iremos vencer Juntos iremos vencer Só basta fazer acontecer A fome, a guerra A fome, a guerra Eu queria uma salva de palmas Pra esse momento muito lindo Do sapé DVD anormal Obrigado Sucesso no cabeça DVD anormal Juntos E o amor Me pegou Dei por jeito No meu peito Só que eu fiz o cheiro Com ela Eu vacilei Até todos os contatinhos Apaguei Hoje eu tô com a mortada Agora essa pessoa certa Pra ficar do seu lado E, baby, não vá Não, não se Chora Eu disse, baby, não vá Tome a senha No meu celular Duc, 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 vai Baby, não vá Não, vá Eu disse, não se Chora Baby, não vá E toma a senha No meu celular Louca, beijo Liga, não vá Chama Ei Louca, beijo Louca, beijo Chama Chama Eu Meu deseo, amor Me pegou Em ponte Tomou meu peito Só que eu fiz o cheiro Com ela Eu vacilei Até todos os contatinhos Apaguei Hoje eu tô comportado Com a nossa pessoa Canta comigo, baby, não vá Vai E aí Vocês Vem, baby, não vá Tome a senha No meu celular Tome a senha Tome a senha Nunca fez Baby, não vá Não se dá Não se dá Não se dá Baby, não vá Tome a senha Com a senha Não se dá Chora Ela me chamou pra dar um rolê hoje aqui papai Vem, vem, a pancada é segura Louca vez Chama E ela me chamou pra dar um rolê Me chamou pra dar um rolê Tu acha que eu sou safado pra sair, vou dar ninguém Tu acha que eu sou safado pra sair E ela me chamou pra dar um rolê Me chamou pra dar um rolê Tu acha que eu sou safado pra sair, vou dar ninguém E brinca pro vencino no Natal, vez Eu não posso ficar com meu ex Senão eu sento, eu sento, eu sento com vontade Eu sento, eu sento, eu sento E brinca pro vencino no Natal, vez Eu não posso ficar com meu ex Senão eu sento, eu sento, eu sento com vontade Eu sento, eu sento, eu sento com vontade Eu te amo, hein? Vai! A senha Vintos, a maior do Brasil Louca, peça o palito Atualiza aí, vai! Coloca a louca, peça o Dermedrive Me chamou pra dar o rolê Me chamou pra dar o rolê Tu acha que eu sou safado, passa a irmã da menina Já que eu sou safado, eu deixe ela me chamar Vai! A chamou pra dar o rolê Tu acha que eu sou safado, passa a irmã da menina Já que eu sou safado, eu deixe ela me chamar Eu não posso ficar com meu leite Não, eu sento, eu sento, eu sento com vontade Eu sento, eu sento, eu sento E liga pro meu zilu lá, talvez Não posso ficar com meu leite Não, eu sento, 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 eu sento com vontade Chegou! Vai! Vai! Beleza! Coloca a louca, peça o pavete Cadê o gritão, cadê o gritão da galera? 5, 5, 5! Coloca a berra, DVD é a mão pra ela Ei, novinha, vê se tu tem sorte Grava um videozinho pra postar no Tik Tok Ei, novinha, deixa eu te falar Atenção, Zabé, quando eu mandar você sai do chão Ei, no chão foi pequeno, o água da garrafa diz que eu sou aceitada E aí, novinha, deixa eu te falar Se tu rebola, muda, cagou, cagou Ei, novinha, e se tu tem sorte Eu te sigo, é um videozinho pra postar no Tik Tok Ei, novinha, meu parceiro Kevin Silva Homem da pia Chama eu, senhor Sai, sai É pra sair do chão, seu pé Ei, ei Boca, peça, chupa, redão Meu Deus, sei lá, lá Tucu, 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 vai, vai Tucu, tucu, tucu Se abalei o grau Verdunção E a Alessão Tão devendo aqui Faz barulho, só pé pra mim Ah, na frente de tudo E de todos Loucabez Ei De vez em hoje Aqui na paz Vai ter ousadia Aqui na paz Vai ter ousadia Porque, porque não tem réu e pode vir com mais de cem Não vai ficar quem quer e você vai cair também Porque não tem réu e pode vir com mais de cem Viscar quem quer E você vai cair também E você vai cair também Então fica quem quer e você vai cair também E você vai cair também Então fica quem quer e você vai cair também Chama! Ô cabeça da pessoa Chama! Tcham! De Anize hoje Aqui na parra Vai ter ousadia Aqui na parra Vai ter ину segunda Aqui na parra Vai ter ousadia Aqui na parra Vai ter ousadia Vai ter ousadia O f8m O foguetão tem raio Pode vir com mais de cem Não complica quem quer E você vai cair também Porque não tem rei Pode vir com mais de cem Não complica quem quer Meu amor E você vai cair também Não complica quem quer E você vai cair também E você vai cair também Não complica quem quer E você vai cair também Chama lá pra cima O loucabeça, olha a pressão do paredão Já eu deveria arrumar Chumalei, loucabeça Eu não tenho folgada, viatura, mãe que tava no balão Deixei com duas blocadas, porta um novo a compra Nunca vai pegar de jeito, mas te deixa a cadeirante Pode com a droga, e aí? É só colocada na pintada, fuzil de pente É só colocada na pintada, fuzil de pente Fora oeste, fora oeste, e aí? O loucabeça Cadê o grito da galera? O loucabeça, o paredão Vem folgada, viatura, mãe que tava no balão Deixei com duas blocadas, porta um novo a compra O loucabeça, vai pegar de jeito, mas te deixa a cadeirante Pode com a tropa colocada Eu tenho folgada, viatura, mãe que tava no balão Vou te deixar com duas blocadas, porta um novo a compra O loucabeça, vai pegar de jeito, mas te deixa a cadeirante Pode com a tropa É só colocada na pintada, fuzil de pente Não desce em eventos O loucabeça é pra tocar A porrada é mais forte Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só fala de mim Não entende, mas você não deixou Me esforçou e me mandou subir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimou, só dá-me sair Tentei que imaginar que eu sou Coração teimou, só dá-me sair Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje rir E o céu começou agora E o céu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo rir Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E o céu começou agora Salve de bom pro GD Obrigadão, GD Beijo, meu filho Vocês merecem um arroba Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só na você E aí? Eu comecei a te seguir Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha Só quem merece um arroba Faz um arroba Canta forte E aí? DVD Você merece uma arroba Você merece uma arroba Eu comecei a te seguir Eu comecei a te seguir No meu coração Olha na minha timeline Só na você Só na você Chega e amor Eu comecei a te seguir Eu comecei a te seguir No meu coração Olha na curti e mencionei Na minha timeline Só na você Só quem merece um arroba Canta, canta forte Vocês merecem o que? Você merece um arroba Merece uma arroba Outra vez Tchau Você merece uma arroba Merece uma arroba Eu vou Você merece uma arroba Merece uma arroba Você merece uma arroba Você merece uma arroba O cabelo e pedendo uma Vou Eu desci no meu fim, luzes tão Chama, chama, vai Chama, chama Coloca a cabeça, olha a pressão do paredão Vai Chama, eu Chama Coloca a cabeça, olha a pressão Devia no mal Cadê o gritão da galera? Bora e CDs O cara das bandas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.